Dia 11 É o seguinte, quando o famoso vai bem, o céu é o limite. Quando o famoso vai bem, o chão é o limite. Ô, Porchat, me diga uma coisa. Você treinou um pouquinho ou não? Eu vim de óculos pra parecer mais inteligente. Pra me escolher, hein? É verdade, mas tá dando certo. A sensação de que eu conheço. Dia 11 estreia O Céu é o Limite, Sidney Oliveira. O novo programa da RedeTV. Inclusive, tô vendo que não tem grau. Não tem nem grau, é tudo uma grande mentira. É um charme, é um charme. É um charme.